O doutor chegou, o doutor chegou, Sr. Fernando. Calma, calma, calma. Filho, eu me sinto muito mal. Me ajuda, por favor. Fique tranquilo, Sr. Fernando, não se preocupe. Respire. Respire fundo, isso. Respire fundo, devagar. Fique calmo. Eu vou injetar um vasodilatador. Ele estava muito bem e, de repente, não sei o que houve. Começou uma falta de ar e estava se asfixiando. O que ele tem, doutor? É muito cedo para diagnosticar. Espero que seja só uma arritmia cardíaca. Eu falei, eu falei para levá-lo ao hospital, mas o marido da Mariana se recusou. Como é que é? Fique calmo. Não, não, não. Papai, por favor, não tire o oxigênio. Espera aí, por favor. Esperem lá fora. Estão deixando ele nervoso. Mas eu estou dizendo para ele se cuidar. Vamos, menina. Anda. Calma, Mariana. Calma, Sr. Fernando. Calma. Não tire a máscara e respire profundamente. Tudo isso vai passar assim que eu der a injeção no Senhor. Fique tranquilo, por favor, e respire. Isso. Respire bem fundo. E como todos os anos, as alunas que se formam escolhem quem elas consideram que as representa melhor para o discurso de despedida. Este ano, a escolhida foi a senhorita Fernanda Pérez. Aplausos Oi. Oi, gente. Caramba. Eu passei dois dias inteiros escrevendo discurso. Eu fiquei ensaiando e até falando sozinha. E, meu Deus, agora que eu estou aqui parada, a visão fica turva e que isso de falar em público não é tão fácil. É... Mas agora, agora vai. Acontece que... O dia de hoje para todas nós é o dia mais importante de tudo que vivemos, não é? Eu sinto que... Que é o dia em que realizamos um grande sonho e que estamos a ponto de começar um novo. Hoje a nossa formatura já chegou um dia. Um dia tão esperado. E... Agora teremos que deixar para trás nossa infância, nossa adolescência, para dar passagem para uma nova vida. Nossa vida universitária. Muitas meninas, com certeza, vão continuar a sua carreira universitária aqui no colégio. Mas algumas meninas, com certeza, não vamos voltar a ver. Olha, tomara. Apesar de achar que seria bem legal se continuássemos nos vendo. Quem sabe de vez em quando se tomássemos um cafezinho ou alguma coisa assim para contar como estamos. Mas isso de não nos vermos também é normal, né? Porque não estamos coladas como sianesas. Talvez com outras esparremos pela vida e voltemos a nos encontrar, talvez em outra universidade. Mas para mim, o mais legal e o mais importante é sempre lembrarmos tudo o que vivemos juntas. Esses 11 anos que passamos aqui convivendo nos jardins, nos salões do colégio, com as madres, as broncas, as travessuras, tudo, tudo, tudo. Isso, 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 isso nunca vai se apagar das nossas memórias. Eu acho que sempre vamos levar um pouquinho de cada um em nossos corações. Até com quem não nos damos tão bem, talvez... Bom, a gente leva alguma coisa bonita, né? E uma coisa muito importante que eu quero desejar a todas é que que Deus sempre as guie, que Ele guie todas nós e que guarde o melhor para nós, o melhor de tudo que há nessa vida. Como está se sentindo agora, Sr. Fernando? Como se eu tivesse saído de dentro de um furacão. Obrigado, Carlos. Pensei que ia morrer. E o que foi dessa vez? Com certeza se aborreceu de novo. Não, eu estava me sentindo bem e quando a Mariana me deu o remédio, comecei a me sentir muito mal. Acho que dessa vez foi o meu próprio remorso. A angústia que sinto ao saber que estou mal. Que talvez não tenha tempo de encontrá-la e de pedir perdão. Vitória, me ria, Alcânia. Meus parabéns. Natha, Ricardo, Valência. Parabéns. Luciana Gutierrez, venha. Meus parabéns. Abriana Martínez Zotto. Bravo, amiga. Carolina de Leão Madeira. Ai, minha querida. Camila Jouto Maior Williams. Maravilhas. Maravilhas. Obrigada. 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 E agora, para receber também o diploma, quero chamar uma aluna que, por seus méritos e suas notas exemplares, foi premiada este ano com a medalha de honra como a melhor aluna do colégio, a senhorita Fernanda Pérez. Parabéns. 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 Meus parabéns, sobrinha. Estou muito orgulhosa de vocês. Eu a mereço. Ai, Fernanda! Obrigada. Parabéns, meu. Obrigada. Ai, meu amor. Que orgulho. Muito orgulho de você. Obrigada. Parabéns. Ah, mas que beleza, hein? Ele não veio. O Carlos mentiu para mim. Fez uma promessa e não cumpriu. Não entendi. Quem o senhor precisa encontrar? Para quem precisa pedir perdão? Talvez você não vai entender isso, Carlos. Agora nem eu mesmo entendo por que fez isso. Não entendo como... Como eu pude ser tão desumano, tão pouco compreensivo. Era minha filha. Como amava e como pude provocar tanta dor. E esse é o meu tormento. Isso que está me deixando mal. Isso vai acabar me matando. Meninas, meninas, meninas. Eu sei que estão todas muito emocionadas e que estão se cumprimentando. Mas já está na hora de se ajeitarem para a foto. Sim, minhas queridas. Vamos? Lembrem que esta foto é para a galeria do colégio. Então, por favor, se ajeitem para não saírem desarrumadas. Todas tortas. Andem. Vamos, vamos, vamos. Por altura. Vamos. Andem. Andem. Andem, meninas. Rápido. Magnolia vai acompanhá-las, né? Faça. Faça. Espera. Oi, como você está, Isabela? O que está fazendo aqui? Bem, muito bem. A minha irmã Carolina estudou aqui e está se formando hoje. Ela está bem ali. E você, por que vem? A filha de uns amigos também está se formando e eu fui convidado para a formatura. Mas eu não consigo ver eles. Me dá licença, por favor. Claro. Com licença, Isabela. Toda. Se organizem para a foto. O que ainda estão fazendo aqui? Vocês têm que ficar se ajeitem para a foto. Alguém aqui viu a Fernanda? Não, eu não vi. É isso. A minha sobrinha foi parar. Não estou vendo ela em canto nenhum. E já vamos tirar a foto. Ah, espera, Madre. Fica aí que eu vou procurar ela, tá? Sim, corre, corre. Rápido. Eu vou procurar por aqui. Onde será que está aquela ridícula? Justo agora que eu quero dar o melhor presente de formatura e ela não aparece. Pois eu não vou embora daqui sem dizer que estou esperando o filho do seu querido e adorado, Carlos Collins. Estou te incomodando, não é? Não, não, não. Claro que não. Entendo que o senhor tinha que desabafar. Só que hoje é a formatura da minha namorada. E eu prometi que eu iria. Então, o que está fazendo aqui ainda, rapaz? Se tivesse dito desde o começo, eu juro que não teria falado tanto. Anda, anda. Anda, vai, porque já estou me sentindo muito melhor. Tem certeza? Fique com a sua namorada. Certamente é uma companhia melhor do que eu. Ah, e espero que um dia me apresente a ela, hein? O que está fazendo aqui? Já pra fora. Seu Fernando, fique calmo. O que aconteceu? O que aconteceu foi que eu falei com o doutor Monteiro e ele me contou tudo o que precisava saber sobre essa jovenzinha. Claro que sim, seu Fernando. Eu vou apresentar, não se preocupe. Ah, filha. Minha querida. Não pense que eu não entenda pelo que está passando. Também dói em mim que esteja se sentindo assim. Eu sei que quis vir pra casa porque ele está te machucando e incomodando que a sua mãe não tenha ido à sua formação. É verdade, sim. Eu estou muito triste porque a minha mãe não quis ir, pai. Sim. E ver todas as minhas amigas com as suas famílias, com os seus pais. Sabe, eu acho que ela fez isso pra se vingar de você. Pra se vingar de mim? Não, não, filha. Mas por quê? Depois da briga de ontem, daquela gritaria toda. Papai. É sério. Eu queria saber por quê. Por que vocês brigaram? O que está acontecendo? Querida, é que não é nada do outro mundo. Nada do outro mundo? Papai, olha, eu não sou mais uma criança. E eu prefiro mil vezes saber a verdade. Eu prefiro saber o que houve, o que está acontecendo. Bom, sim. Olha, na verdade, sim, sim, sim. Eu fiquei chateado com ela. Fiquei chateado porque... Porque eu descobri que ela tinha mentido pra mim. Qual foi a mentira? Ah, foi uma besteira, meu amor. Por causa de uma bobagem, uns brincos. Que ela disse que supostamente tinha ganhado da Lupe. Bom, supostamente não. Se ela disse, é porque com certeza foi assim. Mas, sabe, eu achei tão finos que no começo eu não acreditei. Mas olha, minha querida... É, vem cá. Vem. Vem. Querida, não pode ficar assim por causa dessas coisas. Olha, você já viu a gente discutir antes, não é? Também não é o fim do mundo, né? Pai, eu sei que isso não é o fim do mundo, mas... Isso dói e eu fico preocupada. Além do mais, não foi só isso que me deixou assim. O Carlos não foi na minha formatura. Ele me prometeu que estaria lá, pai. E eu não sei, eu sinto que ele não se interessa mais, sabe? Eu acho que o Carlos não me ama. Não, filhinha, vem cá. Carlos, você chegou tarde, a cerimônia já terminou. Sim, eu já percebi. Você está procurando a Fernanda? Sim. Primeiro escuta, porque agora você tem um problema. Olha quem está ali, a Isabela. Acontece que a irmã dela também estuda aqui. Então é verdade. Escuta, e onde está a Fernanda? Ela acabou de receber a medalha de honra, mas agora parece que ninguém encontrou ela para tirar foto. Mas, peraí, me fala, como é que você vai fazer? Quando a Isabela ver você, ela vai descobrir sobre a Fernanda. O que você vai fazer? Eu não sei. Eu não sei. Não se preocupe, eu vou distrair a Isabela. Não se preocupe, tá? Tá bom. Carlos. Oi, irmão. Como vai? Não sabe o prazer que me der ver você aqui é por ter aceitado o meu convite para ver a formatura da Camila. Sei que você é uma pessoa muito ocupada e por isso eu agradeço muito a sua presença. É que... Hoje é um dia muito importante para mim e para minha filha, Camila. Vamos lá para você dar uma palavrinha com ela. Vamos? A gente se fala bem. Sim, sim, sim. Vamos lá. Filha! Filhinha, olha quem tá aqui. Oi, Camila. Olá. Como vai? Bem, e você? Bem. Cadê a Fê? Eu não sei. Na verdade, a gente tá esperando ela para tirar foto. Filha, você não ficou feliz pelo fato do Carlos ter vindo te parabenizar? Claro que sim. Eu achei que você não ia vir. Então, parabéns pela sua formatura. Ah, só isso? Sim. Não, não, não. Dá um beijo nela. Ela se formou com um louvor com ótimas notas, hein? Parabéns. Sabe de uma coisa, Carlos? O quê? A Camila vai estudar finanças e administração de empresas. E com esta profissão, ela poderia trabalhar no Banco Metropolitano, você não acha? Hein? Carol, você tem que me ajudar. Isabela, tenha dignidade, por favor. Não, dignidade, quem deveria ter é aquela cobra que rouba namorados. É, mas você não tem que se rebaixar ao nível dela. Delas. Porque agora, aparentemente, não é uma, mas são duas estudantes. É sério? Sim. Tá bom, vai rápido, que eu quero me aproximar antes que o Carlos fale com outra estudante. Ah, e agora o que você quer que eu faça? Bom, é claro que isso vai ser depois que ela terminar a faculdade, não é? Oi, Camila. Meus parabéns. Parabéns, tá? Ah, Sr. Hernani, parabéns pela formatura da sua filha. Sim, obrigado. Camila, quero que você conheça a minha irmã Isabela. Ela foi Miss Universo. Aham, e daí? Eu acho que ela já soube disso em outra ocasião. Aqui no colégio. Meus parabéns. Como vai? Meu nome é Hernani Sotomaior, senhorita. Eu sou o pai da Camila, muito prazer conhecê-la. Muito obrigada. Eu vi suas fotos no jornal e confesso que torci para sua vitória quando estava concorrendo para a Miss Universo. Ah, é? Sim. Ah, gostei. E quem são eles? Camila, Carolina, eu estava querendo parabenizá-las. Todos os pais e familiares devem estar muito orgulhosos de vocês. Depois de tanto sacrifício, terminaram os estudos. E agora vão para a faculdade. Bom que vão continuar estudando aqui. Então não vamos sentir saudade. Madri Rosaura! Quem? Madri Rosaura! Desculpa, mas a Fernanda não está na escola. Ela foi para casa com o pai. Ai, meu Deus. Como é que você pode pensar que seu namorado não te ama? Então por que ele não foi na minha formatura? Ele sabia que esse dinheiro era importante para mim e não se importou. Meu amor. Não dê asas à imaginação. Tá? Olha, senta. Lembra de uma coisa muito importante. Seu namorado é médico. Talvez tenha acontecido uma emergência. Mas ele me prometeu que iria. Sim, sim, eu sei. Olha, com certeza ele não queria quebrar a promessa, mas... Mas e se apareceu uma emergência no hospital? Meu amor, é o trabalho dele. Pai, olha, eu sei que é o trabalho dele. Mas eu não acho que seja isso. Desde que ele chegou da Europa, ele está bem distante comigo. Ele está diferente. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Além do mais, a cigana me disse... A cigana? Mas que cigana? O que foi que ela disse? Bom, no começo eu só escutei porque... Eu não acredito nessas coisas. Mas pai, eu juro, ela me olhou no fundo dos olhos e disse... Um grande segredo que escondem de você vai mudar sua vida para sempre. Nossa. Fê, vamos. É, nós já vamos, dona Cícero. Mesmo que vá embora, vai saber das coisas. Vai saber. Ela me disse um monte de coisas que... Eu não sei. O que ela disse, Fernanda? Que a minha vida ia mudar por causa de um segredo que estão escondendo de mim. Então, você disse que a Marisa ligou? Sim, me convidou para jantar na sua casa. Está com a intenção de me apresentar uma amiga dela. Quer? Não, não, obrigado. Eu acho que ela me disse que se chama... Andrea? Bom, eu espero que você não tenha dado ouvidos à minha mulher. Peraí, mas por que não? Ah, como assim por que não, Leopoldo? Porque você está muito velho para ficar aceitando um encontro às segras. Você está me chamando de velho? Mas nós temos a mesma idade e acho que você é mais velho do que eu. E o que tem de mal? Já pensou se a sua esposa quer me apresentar uma modelo amiga dela do desfile que ela está organizando? Escuta, escuta bem. Se for bonita, não sei, provavelmente eu possa me comportar bem. Olha, não é bem assim. Não se trata de uma modelo. Mas de uma secretária solteirona que está determinada a casar. Você não vai gostar. Ah, por favor. Olha, é melhor você nem se incomodar a ir nesse jantar. Eu já disse que sim. E eu vou. Aliás, falando de outra coisa, isso sim é sério. Escuta. Estão dizendo nos jornais sobre a incorporação do Carlos na direção do banco. E eu sei que você tem intenção de trabalhar lá. É o filho da sua esposa. Esse cara te odeia. E não vai deixar você trabalhar. Não negue, Isabela. Você disse alguma coisa pra Fernanda. Caso contrário, ela não teria ido embora. Ai, não seja tão arrogante, Carlos. Estou aqui porque é a formatura da minha irmã. E não tenho culpa que a sua namoradinha estude no mesmo colégio. E também não tenho culpa por você ser tão covarde que não tem coragem pra falar sobre mim. Ah, e dizer que você me engravidou. Não me encosta. E quem é um covarde não quer assumir a responsabilidade. Eu não sou covarde, Isabela. Ah, não? Não. Ela vai saber primeiro quando eu confirmar que esse filho existe. E segundo, quando eu decidir contar, não quando você decidir contar. Você é um sem-vergonha. E não tem direito nenhum de duvidar de mim. Além do mais, já disse que não falei com ela. Mas, já estou começando a ficar cansada das reclamações. E se você ainda não se deu conta, a única vítima aqui sou eu. Eu fui enganada. Você me enganou. O que você queria? Eu tive a surpresa de um filho que nós não planejamos. Que eu não queria. Não, Isabela. Você não é a vítima aqui. Tá. Só espero que você esteja dizendo a verdade. E que não veio aqui com a única intenção de estragar o dia da Fernanda. Tá. Porque eu não quero que acabe com o resto da consideração que eu tenho por você. Mas o que foi que ela disse? É. Bom, ela disse que no meu destino tem coisas obscuras. Disse que eu vou saber de um segredo que vai mudar a minha vida pra sempre. E eu não sei, mas... Olha, eu estive pensando e... E eu acho que tem a ver com o Carlos, porque você e a mamãe não tem segredos. Não é? Existe algum segredo que estejam guardando? Alguma coisa que eu deva saber que não me disseram? Não suporto mais isso. Tudo o que eu queria era ver a Fernanda, mas acabei encontrando com a Isabela e a Camila. Uma dupla de fantasmas. Não sei até quando vou suportar essa situação. Não, não, não abre, pai. Não abre. Mas como não? E se fosse o seu namorado? É, espera. Ah, pai! Posso saber o que os dois estão fazendo aqui? Filha, estive te procurando por todo o colégio pra você tirar a foto com as suas companheiras. Vamos! Só estamos esperando por você. Vamos! Por favor, irmão. Ah, sim, sim, sim. Vamos, filha. Bom, filha, eu já fiz a minha parte, então eu vou pra construtora trabalhar. E aproveita pra falar com o Carlos. Diz logo o que você sente por ele. O fato dele ter vindo aqui me parece um bom sinal. Não acha? Sim, papai. Mas é que eu não sei pra onde ele foi. Então procura. Quem é interessado aqui? Você ou o E? Eu. Ah, que bom. Nos vemos na festa. Tchau. Tchau. Até logo. Ô, Felipe, sabe o que tá acontecendo entre o Carlos e a irmã da Carolina? Eles estavam discutindo. Não, não, discutiram não. Eu acho que não. Eles se conhecem porque a mãe do Carlos é amiga da Isabela. Estão preparando um desfile de moda juntas. E com certeza estão falando sobre isso. Ah, eu não sabia que eles se conheciam. Sim. Ah. Olha, a Fernanda e o pai dela. Fernanda, eu tava te procurando pra te parabenizar. Sei que esse é um dia muito importante pra você e por nada nesse mundo deixarei de compartilhar com você essa alegria. O senhor Pedro deve estar muito orgulhoso da sua filha e com toda a razão. Ah, mas claro que estou. Na verdade, não esperava vê-lo aqui. Escuta, Fernanda, onde você tava? A gente tava te esperando pra tirar foto. Eu tava na minha casa. Eu não tava me sentindo muito bem. Mas eu já tô de volta. É, pois é. Bom, bom, mas já chegaram todas. Então vamos tirar a foto da turma, tá bom? Ah, tá sim, sim, sim. Se o fotógrafo cobrasse por hora, não sei como faríamos. Vem, Fernanda. Vem. Assim. Isso, assim. Lá ela ajeita. Deixa, Pedro. Vem, querido. Ai, papai. Vou falar com ela. Para com isso. Fica aqui. Segura a onda. Sorrindo mais? Ah, mais? É, eu não sei. Ah, eu não sei. Lindas. Toma, Cláudia. Esse é o medicamento que eu prescrevi. Sim. A cada 12 horas, por sete dias. Sim. Qualquer coisa, volte aqui. Sim, obrigada. E vê se se cuida, tá bom? Tá. Que Deus a abençoe. Tá, obrigada, igualmente. Mantenha-se agasalhada, tá frio. Sim. Tá. Tá, obrigada. Tchau. Eu tenho que falar com a Fernanda. Com licença. Pode passar. Carlos, você escapou, hein? Mas agora sim você arrumou uma confusão lá no colégio. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que não aconteceu? A Camila fez um monte de perguntas porque percebeu que você estava discutindo com a Isabela. É que a Camila é muito fofoqueira, Felipe. Como assim, Carlos? Foi muito evidente. Eu te ajudei, eu disse que vocês dois se conheciam e que eram apenas bons amigos. Falei da relação da Isabela com a sua mãe e com isso ela se convenceu. Tá me devendo essa, hein? Obrigado. Tá bom, e aí? Qual foi o problema da discussão? A Isabela tá com ciúme? A Isabela é uma pessoa muito ciumenta. Então você não pode ir à festa hoje à noite porque a Isabela vai acompanhar a irmã dela. Não, 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 Felipe. Aconteça o que acontecer. Eu não vou perder essa festa por nada. Olha, madrinha. Na verdade, eu não posso negar. Dói muito. Dói muito porque a minha mãe não quis me acompanhar num dia tão importante pra mim. E isso é só mais uma prova do que eu sempre soube e que eu já tinha dito. Madrinha, eu sinto que a minha mãe não me ama. Ah, não. Não é que não te ame. Então o que mais é? Na verdade, eu não entendo essa rejeição dela. Essa indiferença com as coisas que são importantes pra mim. Então meu pai é igual. Madrinha, eu nunca vi os dois se beijando. Existem casais assim, Fernanda. A sua mãe não gosta muito de demonstrar afeto. Tá bom. Mas e eu? Eu sei que há casais assim, mas comigo ela também não é carinhosa. Eu sou filha dela. Existem pessoas que não sabem demonstrar afeto. É difícil dar um beijo. Ou dizer eu te amo. Mas no fundo, ela deve sofrer mais do que você, querida. E sabe por quê? Por quê? Porque vive reprimindo as emoções dela. Você acha? Acho sim. 주 éner Cat Miner. Como é? Você acha que não tem sofrimento?